E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Game, mostrando pra vocês mais um teste sem utilizar placa de vídeo. Utilizando aí o vídeo integrado do Pentium G4560, o Intel Gregrasso T610. Tentamos rodar o game aí crossfire em resolução Full HD e com preset gráfico no alto. Esse teste é para os nossos vídeos do canal, o canal Anonymous, RD Gamer e também do ToddGR. Muito obrigado pelos pedidos e bora lá pro teste, pessoal! Bom, galera, estamos aqui rodando então em resolução Full HD. Infelizmente, antes da partida fica essa resolução de 800x600, mas depois que entra no game, fica em Full HD. A gente tá com tudo ativado aqui, no máximo possível, e a gente tá tentando rodar o game aí no alto. Bom, galera, estamos aqui rodando o game então com o preset alto em Full HD. E a gente tá tendo um excelente desempenho. Caramba, a tia fala em português. E a gente tá tendo um excelente desempenho aí no jogo, rodando aí com uma média na casa dos 93 FPS. Nossa máxima chegou a bater ali 110, nossa mínima por enquanto na casa dos 5 G5, dando pra jogar de boa o crossfire sem mais problemas. Esse mapa aqui parece muito a Dust 2 do CSGO, viu? Nosso consumo de memória de vídeo ali tá bem baixo, são apenas 230 MB. E o consumo de memória RAM ali na casa dos 4 GB de 200, então deve dar pra jogar o crossfire aí com 4 GB de RAM na máquina com vídeo integrado sem maiores problemas. E aí E aí nossa matei um aqui e nossa outro seguido caramba eu tô com sorte principiante nossa sai bloco de neve da granada que que isso doideira Ué cadê a bomba? Nossa! Bom galera tomamos um coro aí da bomba mas a gente viu que dá para rodar o jogo de boa dá umas osciladas nos frames ali pelo que eu percebi a gente tá rodando 90 fps cai ali para casa dos 50, 60 mas nada muito grave também se quiser dá para estar travando o jogo ali na casa dos 60 frames aí não tem essas quedas tão bruscas que igual ali jogar smoke foi para 45 frames a bomba na área B bomba localizada E aí o cara tá com a mão fraca mesmo ele comer mais feijão joguei ali em cima ainda bateu aí morre Smoking bomb Granada Granada Fire in the hole Fire in the hole Flash Nossa que spray que é esse mano? Olha o tamanho do spray dos caras Let's rock and roll Let's rock and roll Smoke it bomb Fire in the hole Granada Bomba de fumaça Fire in the hole 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 O fogo está na caixa! O fogo está na caixa! É isso! Vai trocar de lado, a gente vai pros terroristas agora. Sim! Bomba de fumaça! Granada! Bom! O fogo está na caixa! Flash! Flash! Mentional! Move! Move! Smoking grenade! Flash! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ok! Move out! Fire in the hole! Granada! Eu escolho você! Power in the hole! Fale in! Caramba, estamos mal no score aqui, hein? FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! Ficando ali com uma média na casa dos 87 FPS. A única coisa que eu percebi que pesou bastante foi quando eles usam a smoke ali. Nosso frame do nada caía pra 80 pra casa dos 35, 40. Então a fumaça pesava bastante. Talvez por quanto o próprio é 7 no alto aí, mas a queda de desempenho era bem grande. Nossa mínima que ficou ali na casa dos 8, porque durante um round e outro no loading ali, acabava pesando um pouco o frame caía pra 8, mas durante a gameplay, eu não vi o frame chegar nessa taxa. Ficava ali na casa dos 35, 30 com a smoke. Então, pelo Crossfire ser um game leve, aí dá pra jogar tranquilo na sua máquina com o vídeo integrado. Bom, pessoal, assim foi o nosso teste aí no Crossfire utilizando o vídeo integrado que a gente tem no G4560. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver algum que teste a gente faça nessa configuração sem placa de vídeo, deixe nos comentários trazendo os games que forem mais pedidos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, comente se achar, isso ajuda bastante o nosso canal a trazer cada vez mais séries pra vocês. Se você tá gostando do nosso canal, mas não é inscrito nosso, dá uma força pra gente, se inscreve no nosso canal. Valeu, todo mundo que assistiu, falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu, galera, falou, tchau, tchau.